Tem dois pontos que são extremamente nocivos não só ao servidor público, como à sociedade que precisa dos serviços públicos. O primeiro é a redução de jornada, redução obrigatória de jornada de trabalho e de vencimentos dos servidores. O governo está propondo 25% de redução, um quarto a menos de jornada e, portanto, de oferta de serviços públicos no Estado brasileiro que não é inchado. Hoje, no governo federal, por exemplo, nós temos o mesmo número de servidores do que no início dos anos 90. Então, não há excesso. Pelo contrário, já há falta de servidores, como a gente observa nas filas do INSS. E o governo está propondo isso, reduzir em mais 25%. Então, isso é gravíssimo. Reduzir a jornada e os salários dos servidores. O segundo ponto, e reduzir os salários, só para complementar o último ponto, isso joga contra a própria economia. Só aqui no DF, para dar um exemplo, o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, agora com a reforma da Previdência, vai retirar da economia do DF mais de 200 milhões de reais por mês. Agora, imagina reduzir os salários dos servidores públicos, o que isso não retira da economia, não só aqui do DF, mas também de estados e municípios. Então, isso joga, inclusive, contra a recuperação da economia. O segundo ponto gravíssimo é o fim da estabilidade. O fim da estabilidade do emprego no serviço público. Por que isso é grave? Isso também atenta contra a população. Porque a estabilidade, ela impede a demissão sem justa causa do servidor. Sem estabilidade, o servidor, e portanto a política pública, ela vai ficar à mercê do governo de ocasião. Que vai poder demitir sem justa causa e contratar os seus apaniguados. Então, isso é gravíssimo também, isso é antirrepublicano, vai contra a impessoalidade e a própria regularidade da prestação de serviços públicos à população. Então, esses dois pontos são os mais sensíveis, não só para os servidores, mas para a população. Música Música